Música Consta nos astros, nos signos, nos búzios Eu li um anúncio, eu vi no espelho Tá lá no evangelho, garantem os orixás Serás o meu amor, serás a minha paz Consta nos altos, nas mulas, nos dogmas Eu fiz uma tese, eu li num tratado Está computado nos dados oficiais Serás o meu amor, serás a minha paz Mas se a ciência provar o contrário Se o calendário nos contrariar Mas se o destino insistir em nos separar Danes, os astros, os signos, nos búzios Anúncios, ciganas, profetas, espelhos Se dane o evangelho e todos os orixás Serás o meu amor, serás a minha paz Minha paz Consta na pauta, no karma, na carne Passou na novela, está no seguro Picharam no muro, mandem fazer o cartaz Serás o meu amor, serás a minha paz Mas se a ciência provar o contrário Se o calendário nos contrariar Mas se o destino insistir em nos separar Danes, os altos, os dogmas, as mulas Tratados, projetos, sinopses, conselhos Se dane o evangelho e todos os orixás Serás o meu amor, serás amor a minha paz Consta nos mapas, nos lábios, nos lápis Consta nos ovnis, do Právida, na vodka A CIDADE NO BRASIL